Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão estar vendo esse vlog aqui. Eu estou no Palácio Real aqui em Madrid, maravilhoso, tem o Jardim Real também, mas eu já estou tão cansada, gente, que eu estou desde as 10 da manhã, já são quase 5 horas da tarde, eu estou rodando desde as 10 da manhã. Então eu estou no bico do corpo já de canseira. Então eu vou filmar aqui por fora para vocês o Palácio Real. Vou fazer também umas imagens ali do Teatro Real também, que é maravilhoso mesmo, porque não dá para entrar lá, é só por fora mesmo, né gente? E o Jardim vai ficar para uma próxima oportunidade que eu venha para Madrid, porque realmente estou bem cansada já, viu? Quero ir embora para casa tomar um banho e dar uma descansada, viu? Ui, mas vou fazer umas imagens para vocês verem que coisa maravilhosa, tá legal? Então vamos lá conhecer um pouquinho mais de Madrid. Aproveitar agora que abaixou o sol, porque o sol está bem contra o celular, então provavelmente não vai nem aparecer a imagem aqui, viu gente? Deixa eu ver se eu melhoro um pouco aqui. Acho que agora deu para melhorar um pouquinho mais. Vou ver se eu saio do sol, peraí, porque estou achando que não vai estar filmando, que o sol está bem de frente para o celular e o celular não vai conseguir pegar. Aqui eu acho que dá, olha lá, aqui dá. Vamos clarear um pouquinho. Dá sim, gente, olha que legal. Imenso, né? Imenso, imenso, imenso. Maravilhoso, viu? Aí agora, gente, vou passar para cá, que lá tem o Teatro Real. Vou mostrar para vocês também tudo de fora, tá, gente? Porque, como eu disse, já estou muito cansada. E preciso ir embora. Mas, olha lá, é o 2 de maio de 1808. Os heróis populares que... Agora não entendi nada. Precisa ter muita estrutura física, viu? Olha, o Teatro é ali na frente, olha. Também vou filmar só de um relance para vocês aqui. Porque, olha, a Malu hoje está com o bico do corpo, viu? Também eu cheguei, olha, faz dois dias que eu estava andando lá, feito doida, na cidade de Córdoba, né? Aí depois vim para cá nesse batidão de novo. Você quer saber? Acho que nem vou lá perto do teatro. Vocês já estão vendo o teatro daqui. Vou passar um zoom, peraí. Eu acho que é aquele que é o Teatro Real, gente. Ou aquele amarelo lá, mas acho que esse aqui, olha. Esse aqui é o teatro, sim. Vou fazer uma panorâmica aqui, olha. E agora eu vi uma basílica ali na frente também, que eu vou até lá, gente. Não sei se é uma catedral, aquilo, o que é. Eu vi uma... Palácio Real, olha. Acesso restrito. Chique, hein? Patrimônio Nacional. Ué, como é que tem gente lá? Se tem gente lá, se não, aqui pode entrar, gente. Vamos ver se tem que pagar? Me mandou vir aqui para o lado, sabe, gente? Estou achando que paga, viu? Que não vai deixar entrar esse monte de gente aqui sem pagar, né? Minha intenção era de, olha, pegar esse ônibus aí e ir lá para a tocha da tocha pegar outro ônibus ainda lá para a minha casa, né? Vou chegar moída. O problema ainda é que a senhora de eu queria me levar para passear vai ser outro dia que eu vou falar para ela que eu não vou, né? Porque eu vou chegar moída lá. Depois vou ter pique ainda para tomar banho e sair. Quero comer e dormir, né, gente? Estou mortinha da Silva Sauro, viu? Olha, esta igreja que eu vi aqui. Gratia. Esta igreja aqui que eu vi, ó, ali de longe. Museu, catedral e subida à la cúpula. Deve pagar também. Se, conforme for, eu venho que ainda tenho durante a semana, eu posso vir só para isto, sabe? Porque realmente é um lugar maravilhoso, hein, gente? Olha. Vou desligar aqui um pouquinho, vou fazer contra o sol, tá? Olha, gente, acesso, horário de visitas das 10 às 18. Tarifa básica 13 euros. Ah, não vou entrar não, tá louco. Já cheguei aqui em Madrid, eu gastei 20 euros e peguei um táxi em horário de tarifa... Como chama? Tarifa bandeira 2. Paguei 20 euros lá na rodoviária até em casa, lá, onde eu estou hospedada. Você está brincando? Chega 20 aqui, 20 lá, 20 lá. Dá nessa brincadeira aqui de ficar uns dias em Madrid. Ganso 100 euros. Já foi, acho, 100 euros, né? Vou filmar aqui. Olha que lindo, gente. Espera aí. E aqui também, se você pagar, dá você subir lá na cúpula, ó. Lá na cúpula. Mas também deve ser caro, né? Vamos ver aqui, quem sabe um outro dia eu venha ficar mais tempo aqui em Madrid, né? E... Quem sabe eu fique mais tempo aqui em Madrid e venha, né? Porque aí com um mês você não sente tanto, né? Se bem que eu achei bem caro aqui os apartamentos para... Apartamentos para um mês é caro, hein? Mil euros. Tipo que nem Lisboa, assim, né? Bom, gente, então vou finalizar o vídeo de hoje. Aqui andei bastante, estou desde as 10 da manhã rodando aí. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa visita, então, no Palácio Real, que eu não entrei. Também aqui nessa catedral fantástica aqui, que eu não vi o nome dela. Vou ver ali, olha, Museu Catedral e Subida à Cúpula. É catedral mesmo. Catedral Real aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aqui um like para fortalecer o canal. Se inscrever se você não é inscrito ainda. E eu aguardo vocês aí em mais vídeos ainda aqui em Madri. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau! O problema, gente, é que subir lá na Cúpula, além de ter que pagar, né? Que deve ser lá seus... Olha lá, 13 euros também, tá vendo? 13 euros aqui, 13 e lá, 23. Ainda fora tem que subir a escadaria, né? E eu não estou muito animada, não, para ficar subindo a escadaria, viu? Dessa vez eu vou ficar devendo, né? Para Madri. Não fiz aí uma viagem muito... Muito... Assim, intensa, né? Como eu fiz, por exemplo, nas outras cidades que eu vou, que eu ando bastante. Mas o que eu vou fazer, né, gente? Eu tenho que ir dentro do limite do meu corpo também, né? Do meu bolso, né? Também. Aqui, ó. Museu Catedral e Subida à Cúpula. Que tem também... Talvez ainda volte aqui a fazer um outro vídeo também, ó. Porque aqui nós estamos contra o sol, não está legal, né? Deixa eu ver se eu vou ter que voltar lá. Ou se aqui tem ainda o ponto do ônibus para eu pegar, tá? Desligar aqui. O povo vai andando, olhando para lá. Tem Tukituk também, gente, ó. Tukitukmotors.com Eu vou ver se tem ponto de ônibus aqui, ó. Tem um vermelho lá, ó. Será que pega lá? Que sentido? Não sei.